Grande galera do GTA Online. E aí, Alan? Bora o mata-mata, velho? Mas com certeza. E aí, pessoal? E aí, Mike? Vamos lá? Tranquila? Tranquila? Como assim tranquila, velho? Como assim tranquila? Olha o tempo, Assan. 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 Nooktown, galera. Quem joga Black Ops? Black Ops 2, Black Ops 3. Nooktown 2025, hein, gente? Já tá ligado como que funciona, velho? Ah, chora. Chora, eu vou matar você, velho. Ah, sai pra lá, você não é da minha equipa, não, velho? Eu acho que é... Free for all, não é? Free for all? Nem sei, velho. Vamos ver, vamos ver. Eu tô aqui na construção civil, hein, velho? Ih, pior que é free for all. Ai, para, velho. É de pistolinha, velho? É de pistolinha? Ah, mano, já buguei aqui. Puta que pariu. Ué, caralho. Já bugou, velho? Ai, vai, vai, mano. Para de atirar. Toma, vacila. Ah, noob. Ai, caralho. Que isso? Que isso? O cara tá frenético, gente. Eu fui pulando, mas filho desse. Toma. Toma na sua cabecinha oca, rapaz. Ui. Beleza. Calma. Vamos, velho. Hoje eu tô frenético com os FPS da vida, hein, velho? Eu tô vendo, velho. Eu tô vendo. O maluco tá parado aqui, velho. Cadê, cadê, cadê ele? Tem que ser o HS, hein, velho? Tem que ser no HS. Lá em cima, velho. Toma, coronhada, vacilo. Nossa, não tá chegando lá os tiros lá, velho? Como assim? Já foi double kill, já foi double kill, velho. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Double kill? Double kill. Qual o cara aqui, velho? Já tomou HS. Boa. Olha, olha, tem um cara ali, ó. Ah, o nego roubando o kill aqui, velho. Não rouba kills, meus vacilos. Ah, acabou a minha munição. Vou matar esse cara no soco, velho. Só vejo, hein. Ah, ele pulou a cerquinha, gente. Ah, MS. Sai fora, velho. Ai, é meio tenso. Não tem coletáveis aqui, não, velho? Coletáveis, velho? Ah, velho, bugou aqui de novo. Ah, sai... Meu Deus do céu, ainda matei. Não, matei, não. Mentira que não morre, velho. Mentira? Aí, sequência de vítima, gente. Vamos lá. Cadê o vacilo aqui, ó? Ai, acabou a munição. Não acredito, velho. Tá levando pipoco, hein, matei? Tô levando, tô levando. Deixa eu matar o cara. Ah, roubaram a minha kill, velho. Roubaram a minha também, velho. Eu tô sem munição, velho. Ah, não acredito, mano. Nossa, velho. Essas pistolinhas aqui é bizarro, velho. Eu tô... Eu tô muito... Eu tô muito sem munição. Ah, eu cheguei antes, velho. Como que deu... Não entendo, velho. Não entendo. Ô, tenta... Tenta não gastar muita munição, velho. Que o troço acaba rápido, hein. Pois é, velho. Pois é. Da onde, mano? Boa. Lá, ó. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu tô mal, galera. Eu tô mal, hein. Carachas, velho. O negócio é ficar aqui atrás, velho. Isso aqui é real. Atrás ninguém pega você, não. Ah, eu que matei, velho. Que mané assistência. Ô, Mike, bonachão. Olha as costas, hein. Eu que matei e me dá... Nossa. Eu tô ficando bolado, Al. Eu também, Mike. Eu tô ganhando muita assistência aqui, velho. Ah, você é o rei da assistência, né, Al. Ah, nunca fui, velho. Nunca serei. Lá, matei. Olha isso, velho. Assistência de morte. Eu não quero assistências. Nossa. Toma headshot aí, maluco. Isso. Engole essa, rapaz. Não tem essa não, mano. Tem um cara na tua frente, Al. Eu vi. É o Ha-Ha. Nossa. Não faleceu? Ah, velho. Eu tô dando tiro na cara dele. Como que não morre? Isso aqui não é um RPG, galera. Não é um MMO, não. Matei. Matou, mas morreu também, né, velho. É, você tava só olhando essas zoeiras aí, né, velho. Tava mesmo, velho. Você não toca tudo, ha-ha, velho. Não, mas eu deixei você matar ele. Eu não sou vacilo, né, velho. Você não foi um tremendo de um covarde, né, velho. É, uai. Vamos aqui. Rapaz, o cara usou o modo Ghost ali. Modo Ghost? Call of Duty Ghosts? Ah, não, não. Nossa. Que foi isso, velho. Que pouco, rapaz. Oi. Tá onde? Nossa, todo mundo muito pipoco aqui. É você, né, um safado. Tô ligado. Não, eu já tô dando de você, velho. Você já não é mais o meu alvo, hein, velho. Sério? Ah, já me mataram, velho. Porque já faleci, né, velho. Ô, Mike, você tem que deixar eu te matar também, velho. Não é bem assim, não, velho. Toma, HS, vacilo. Por que eu não assim deixar matar, velho? Ah, velho. É isso que eu não entendo. Dá um monte de tiro e o cara não perde vida, mano. É isso? É, tem que mirar no peito pra cima. Ah, assistência. Velho, para. Tem que mirar no peito pra cima. Estou a linha de papel, né, gente? O maluco sumiu. Ah, velho, roubaram minha kill. Toma, vai querer dar coronhada, né? Eu vacilo. Foi esse cara que roubou minha kill mesmo. O tal do coronhador, velho. Boa. O que é isso? O Luca não morre, velho. Ah, os caras não morrem, mano. Vem me dar... Cocei no nariz, velho. Que loucura, hein? O cara... Velho, vocês viram, gente? O cara não morreu o tanto de tiro que eu dei nele. Porra. É, são circunstâncias, né, velho? Não, mas essas circunstâncias estão erradas, mano. Ó, tem um aqui, ó. Que eu vou pegar de surpresa, velho. Surpresa. Tipo o Joel Santana, tá ligado? Surpresa. Ô, rapaz. Nossa, que HS foi esse, gente? Ah, o cara tá fugindo, velho. Aqui, ó. Ô, Specs, volta aqui, rapaz. Ui. Ah, não. Nasceu em cima. Que mentira. Volta! Ah, para, gente. Olha isso. Que coisa ridícula, velho. Sai daí, velho. Não dá pra subir? Oi, tem um cara aqui. Ah, não, não, não. Tirei a arma. Ah, mó mentira. Puta, né? Ô, gente. Qual é? Ui. Tem muita gente atirando, velho. O quê, velho? Eu dou a respawn, eu clico pra mirar com a arma e coloco pra andar, ele troca a arma e fica sem arma. Ué. É esse o meu dilema, velho. Ah, esse Vini não morre, velho. Que que é isso? O cara tá aí... Ah, morreu, velho. Sai de fora. Que loucura, hein, gente? Mandei bala mesmo, velho. Eu mando... Nossa, que... Ah, velho. Eu tô no headshot nos malucos, velho. Como que não morre, velho? Toma, vacilo. Nossa, quanta gente junta ali. Ah, não, não, não. Isso, 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 isso. Ah, velho, esse Vini não morre, gente. Como assim? Ah, não! Ai, que caraca nas costas, velho. Pô, podia ter uma arminha melhor, né, velho? Só pistolinha. Só pistolinha na Nuktan. Nuktan. Podia ter uns snipers aqui, velho. Olha. Sim. Já tinha um mirado aqui, velho. Já tinha um mirado aqui. Nossa, na Nuktan, hein? Ah, olha isso. Esse Vini até é bugado também, velho. Isso aqui no Rebunsox era morte, não é certo, velho. Olha, louco. Ai, corre. Corre, corre, que deu ruim. Pô, velho, esses Specs aí sabem de bra, velho. Ô, Specs, é louco, hein? Specs, Specs. Sabe de bra, mas não da minha bala. Nossa Senhora. Corre. Oiti, o maluco aqui entrou. Ah, não, velho. Vini não. Eu vou fugir desse Vini, velho. Na moralzinha. Uh, toma, vacilo. Peguei de surpresa. Aí foi bonito, hein? Specs. Volta aqui, Specs. Corre. Oi, tô sem munição, é isso mesmo? Logo, rapaz, boa. Ah, não acredito. Não acredito que eu tô sem munição, velho. Nossa Senhora. Tô sem munição. Eu tô zoando você, Raha. Eu tô zoando você, rapaz. Eu preciso de munição também, velho. Ai, meu Deus. Tem um atrás de mim. Toma. Ah, eu dei a ação primeiro, gente. Ah, deu. Deu nada. Para que dei, Ana. Toma, volta. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu só fui na coronhada porque eu tava sem munição, senão você tinha falecido, Ana. Vou te de brema aí. Só isso que eu te digo, velho. Ui, que isso? Tiro de onde? Ui, sobe. Boa. Droga, droga, droga. Eu só ganho assistência nessa porcaria, gente. Como assim? Toma, vacilo. Boa. Calma, calma. Ah, não, não. Vini não. Esse Vini não morre, velho. É isso, velho. Ele é mortal, velho. Ó o outro aqui, velho. Sai daqui, rapper. Ah, velho. Esse cara vem correndo pra atacar a coronhada, velho. Como assim? Sim. É, às vezes acaba munição, ó. Ui. É verdade, velho. Verdade. Toma aí, vacilo. De novo. Gente, de carro, velho. Como assim? De carro? É, tem veículo, né, velho. Ah, os caras vêm pra dar coronhada, velho. Que isso? Então vem, velho. Vem na coronhada também. Não, esse Raha tá de brinques comigo, velho. Vamos lá. Alan Hackzão, cara. Raha, toma essa, então. Ai, tinha o cara no lado, mano. Caraca, um minuto, Alan. Um minuto pra conseguir o máximo de kills. Ah, velho, olha isso, velho. Uh, double kill aqui, hein? Ô, louco, ué. Quantas mortes tá, velho? Tô com 17. Ui, tem um cara aqui. Corre, velho. Corre. O minuto tá ganhando, né? Ai, ai, ai. Não, não, não. Nossa, na frente e atrás, corre, mano. Ai, não aguento não, hein? Ai, não passa. Fiquei preso. Ai. Tem um vacilo aqui, ó. Ai, caraca. Que isso, velho? Tem nenhum escopeta aqui. Que escopeta, velho? Tá louco? Boa. Matei, matei. Boa. Oi, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Corre, 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 corre. Entra. Boa. Nossa, tem gente muito perto. Morre. Ih, boa. Te salvei, Mike. Matei o cara que tava te seguindo. Nossa, headshot. Não, velho, não muda a minha arma, filha da mãe. Ah, velho, veio no coronhado. Vai. Tá acabando, ó. Ah, o cara do meu lado, eu podia ganhar, velho. Ah, tá acabando, não me fala que tá acabando. Nossa, que HHS foi isso. Você tá começando, velho. Não troca a arma. Nossa, velho. Fiquei em quarto, ó. Caraca, eu fiquei em terceiro, velho. Porra, foi bem, mano. Foi. Eu matei pra caramba, acho que eu matei uns 20, velho. Eu matei, acho que 22, 23. Caraca, mano. Vamos ver como é que ficou aqui a classificação, que foi bom, hein. Olha lá, ó. 22. 20, certinho. Olha os caras, velho. Nossa, você morreu pouco, hein, velho. Eu morri bem mais. É mesmo, velho. Morri 10 só. Boa, hein. Isso aí, velho. Foi ótimo, hein. Foi ótimo. Muito bom esse mata-mata. Fazia tempo que ainda não fazia, né, velho. Fazia tempo, hein, galera. Muito tempo, hein. Isso aí, galera. Se vocês curtiram, deixa o likezinho, a gente pode trazer mais, hein, ó. Com certeza, Mike. Tô empolgado, hein, velho. Tô empolgado, né. Que loucura. Então, assim, gente. A gente se vê na próxima. Falou. Um abraço. Valeu. Valeu. Falou.